A polícia pegou suspeito de assassinato e roubo, tomei sem fazer nada, vou assaltar, e se alguém tentar reagir, eu faço virar, recheio de paletó de madeira. Vinha esse bandido aprontando lá pras bandas de Tietê. Serelepe, o bicho feroz já, Borranque? Muito, viu? Não só ele, mas o comparsa também, né? Porque desde o comecinho ali, ele já vinha agindo em dupla. Tudo começou lá no final do mês passado, né? Quando esses dois homens levaram, furtaram aí, fios de cobre da companhia de água lá da cidade de Serquilho. A polícia foi acionada, então, né? E naquela ocasião, houve troca de tiro, disparo ali de arma, mas os dois conseguiram fugir. Foi, né? A partir daí, começou uma investigação, depois eles encontraram, a polícia encontrou tudo que foi levado dessa empresa, né? E esses fios de cobre foram recuperados, e aí, realmente, a polícia conseguiu fazer um trabalho de identificação dos suspeitos. Ontem, então, à tarde, foi deflagrada uma operação com mais de 30 policiais em quatro cidades. Indaiatuba, Montemor, Portolândia e Capivari. Cidades aí onde a polícia suspeitava que esses homens estivessem. Foi, até então, os policiais foram até essas cidades e, de fato, encontraram esses dois, né? Que já vinham, então, sendo procurados pela polícia. E mais dois acabaram rodando nessa também, porque foram presos em flagrante durante essa operação da polícia militar, então, que resultou em quatro prisões. Um desses outros dois aí, que foi preso em flagrante, também já era foragido, já era procurado da polícia por outros crimes. Os quatro, só para vocês terem uma ideia, tinham relações aí com vários crimes. Tentativa de homicídio, roubo, receptação, posse ilegal de arma, falsificação de documento e uso de documento falso. Inclusive, durante essa operação, né? Nesses locais aí, onde a polícia cumpriu o mandato de busca e apreensão, foram também apreendidos vários documentos falsos, material também, né? Para falsificar documentos, celulares, notebooks, impressora, arma, munição, silenciador, enfim. Foi realmente uma operação que trouxe bastante resultado para a polícia, porque além desses quatro, então, que foram detidos, né? Que agora estão à disposição da justiça, a polícia também conseguiu apreender todo esse material aí usado por essa quadrilha, né? Por esse grupo aí de criminosos que vinham agindo na nossa região. Rodrigo, então, tá aí o resultado. 30 policiais, quatro cidades, quatro detidos e muito material apreendido.